Tem alguma coisa, se eu falo pra você, batata dourada, crocante, recheada de batata, meio purê, com um monte de queijo derretido dentro, uns fiapitos de cebola, só pra, né, trazer mais uma alegria com muita manteiga? Tem? Então, minhas batatinhas, a gente vai fazer batata suíça, recheada de queijo, assada no forno, bem dourada e crocante por fora, e macia por dentro. Nossa, que delícia! E é isso! Batata suíça é uma receita suíça. Não sabia se eu falasse que não? O primeiro restaurante que eu trabalhei, quando eu tinha 18 anos, era um restaurante suíço, chamava La Cave du Valais, e eu fazia 200 mil dessas por dia. Então a gente vai fazer hoje uma versão mais fácil, porque a original leva manteiga derretida e clarificada. E eu quero que vocês façam, então, fazer uma versão com manteiga do jeito que ela é. E no lugar de fazer na frigideira, que é como você faz, um dia eu vou fazer a original. Vou fazer ela no forno, que é bem mais fácil. A gente junta tudo e manda pro forno. Vamos lá? As batatas. Eu peguei 800 gramas de batata, lavei muito bem, não precisa descascar, e coloquei numa panela. Cobri com água fria, uma pitada de sal, e cozinhei por 20 minutos a 30 minutos, até que ela se mantenha inteira, ela não perde a casca, e ela fica não muito resistente à faca. Tá vendo? Ela tá cozida, mas ela se mantém. Se ela estoura, obviamente, ela passou de ponto. E se ela fica crua, a tua rosti vai ficar crua. Já comi muita batata suíça mal feita, em alguns realities. O importante é cozinhar bem a batata. Bem quer dizer, ela se mantém desse jeito, ela tá quente ainda, ela se mantém inteira. Mas, obviamente, se eu amasso aqui, ela tá cozida dentro, tá? Ela tá cozida, ó. Tá vendo? Mas ela tá cozida e levemente resistente. Esse é o segredo. Uma vez que eu fiz isso, o resto é fácil. Eu vou colocar um pedacito de manteiga, mais ou menos 20 gramas, e um pouquinho de óleo, o azeite. Porque duas gorduras são melhor que uma, e porque na hora de cozinhar, duas gorduras comportam melhor pra não queimar tanto a manteiga. Então, a gente pode cozinhar a cebola sem fritar tanto, deixando ela transparente e muito saborosa, mas sem que dore tanto. A gente não quer agora adorar tanto a cebola. Entrou a cebola, entrou um pouquinho de sal. Enquanto isso, cozinha delicadamente, deve demorar uns 7, 8 minutos. Eu vou pegar as batatas que eu cozinhei, ainda quentes ou frias, tanto faz, e vou ralar inteiras, com casca e tudo aqui, no meu ralador grosso. Então, vocês veem que a batata tá cozida, mas ela rala. Se eu estivesse muito cozida, seria um purê. Aí a pele que fica na minha mão, eu posso só descartar. E a que vai, foi, que é uma delícia. Aqui você não vai nem perceber, porque vai ficar tudo frito, é delicioso. Queijo pra colocar dentro, qual? Se a gente quer ser um pouco mais ortodoxo, colocaríamos um queijo emmental, engolda. Eu tenho aqui um tipo emmental brasileiro. Vocês podem colocar o queijo que quiserem, parmeção fica delicioso. Tipo parmeção também. Minas, meia cura, fica delicioso. O Serra da Camastra ficou incrível, mas tava mais caro do que esse aqui. Vou desligar, porque já tá cozida, levemente dourada, maravilhosa. Vamos falar de um outro erro muito comum na batata suíça, que é não temperar direito as batatas. Batata absorve muito sal. Então, é muito comum comer gratão de batata, batata suíça, que não tem gosto de nada, porque não se cozinha com sal na água e não se tempera depois o suficiente. Então, a gente pega essa batata que ralou, abre ela bem pra conseguir temperar tudo. E vamos colocar sal. Pimenta branca é opcional, pimenta reino é opcional, mas eu gosto. Aí, agora eu vou pegar uns pedacitos de manteiga, mais ou menos 50 gramas. Isso é meu jeito de fazer a adaptação simples, pra gente fazer aqui sem precisar clarificar manteiga, tá? Misturamos. Manteiga já já vai derreter. Aqui você pode experimentar, ver se tá bem de sal. Falta sal, tá vendo? Agora, onde vamos fazer essa batata? A gente precisa um recipiente, qualquer um, que tenha parede de mais ou menos 3, 4 centímetros. Idealmente, que a gente possa pôr no fogo e depois no forno. Se isso não existir na tua casa, dá pra fazer em um desses empíris. Dá pra fazer super. A vantagem de fazer assim é que eu vou aquecer a frigideira um pouco, colocar bastante manteiga e começar a montar a batata. E aqui, encosta na manteiga, ela vai já ficar dourada e meio frita e ali ela entra no fogo. Aí agora eu vou colocar a batata. Dá pra fazer com óleo? Dá, mas não é a mesma coisa, porque o gosto da manteiga aqui muda tudo. Sempre que eu falo manteiga aqui, sempre no canal, em todas as receitas, é sem sal. Cebola. Te dá um carinho. Assim, juntando tudo. Só um pouquinho mais de manteiga por cima e vai pro forno. Forno, mais ou menos 30 minutos. Mas a gente precisa ver se teu forno cozinha em 30 minutos, precisa de mais. 170, 180 graus. Se eu fosse servir na minha casa, eu pegaria uma colher e iria tirando pedaços, não me preocuparia muito com cortar. Como eu tô na minha casa, eu acho que é o que eu vou fazer, mas eu não sei, será que eu corto ou não corto? O que que eu faço? Comenta aí. Ó, ficou 50 minutos, mas porque meu forno, ele não é muito bom. Ele mente. Ele fala que tá numa temperatura e não tá. Maíra, vem experimentar. Porque isso aqui é muito maravilhoso. Tá quente, Maíra. Ô, não precisa fazer a minha boca. Delícia. Tem uma casquinha por fora, dentro é macizinha. Uhum. Peloqueiro. Hum, por que medo. Quente, né? Tá quente. Obrigada. Ativa o sininho, se inscreve no canal. Ai, obrigada, Maíra. Beijo o like. E manda pergunta aí pra gente, tá?